PASCION 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 Carro B10 agora aqui na Jocolim porque eu estou na Globo Renault tem Globo Renault em dois endereços aqui na cidade tem Globo Renault também na 15 de novembro no bairro Glória e a Globo Renault pra fechar o mês de abril com chave de ouro preparou uma semana com um pacote de ofertas imperdível bom dia Jason bom dia Fábio, bom dia pessoal é isso aí, aqui na Globo Renault nós estamos com uma condição muito boa pra fechar a meta do mês captor com condições imperdíveis Kwid, Logan, Duster tudo a pronta entrega pra você nosso cliente Renault e quem quer entrar na marca muito bem então confere comigo a primeira super oferta eu tenho pra você aqui na Globo Renault Renault Kwid 1.0 completão neste você vai dar mil de entrada mais parcelas de 899 899 de parcela parceirinha pequenininha pra você fechar o mês de abril com o Renault 0km na sua garagem para esta semana tem Renault Captur com taxa 0 em 36 vezes quer mais? você leva ainda com emplacamento mais IPVA na faixa isto mesmo leva pra casa com emplacamento mais o IPVA na faixa mas na Globo Renault tanto na João Colim quanto a Globo Renault da 15 de novembro tem o setor dos seminovos e nos seminovos nós preparamos pra você esta super oferta Renault Duster esta é uma expressão outdoor 2015 ela é 1.6 é completa por 41.900 41.900 e o melhor você leva ainda com transferência na faixa isso mesmo transferência na faixa e mais Grand Siena este é um atrativo 1.4 o ano dele é 2016 está bem calçado de pneus está impecável apenas 38.000 km rodados este numa mega oferta por 35.900 35.900 e leva com transferência na faixa pra fechar as ofertas dos seminovos da Globo Renault nós preparamos pra você este HB20 Sedan Premium este é 1.6 que é automático o ano é 2016 por 51.900 e além destas ofertas Jason tem muito mais tanto aqui na João Colim quanto na 15 de novembro no bairro Glória é isso aí vem pra cá a gente vai fazer a melhor proposta pra você traga a proposta da concorrência pode ser qualquer marca vem pra cá e a gente vai fazer melhor muito bem quer levar para a sua garagem um Renault 0km então vem pra Globo Renault porque aqui tem ofertas incríveis esperando por você